Eu queria Então assim, de comida você ainda faz algumas coisas Você é vegetariano, eu queria a sua opinião sobre Sobre Lula Lula? Você come? Eu não como Eu voto É bom O negócio tá foda, né meu? A gasolina Gasolina baixou um real Em uma semana Não, mas aí agora resolveu uma vida Agora a galera tá animadaça Mano, é porque Brasileiro, vou falar pra você, brasileiro É um caso muito Lembra daquele protesto Que teve pelos 25 centavos Da passagem? Pois é Fizeram aquele escarcel todo Baixaram, dois meses depois Aumentaram 30 centavos E adiantou do que? Exato É uma coisa muito louca, tá ligado? É que nem esse negócio da gasolina Eles aumentou um monte Pra poder reclamar A gente baixou um pouquinho Pra falar, não, baixamos Mas o negócio Gente, se a gente for entrar na situação do Vuca também Mas baixaram por conta de Imposto, né? E é só em São Paulo, né? Porque abaixou Acho que baixaram o ICMS Do combustível E se eu não me engano Foi só em São Paulo Só que a questão concreta Que é, galera Mudar o conselho da Petrobras Que o presidente Bolsonaro Tem poder pra fazer isso Ele não faz Aí ele fica falando Que é culpa dos governadores Sendo que ele pode fazer isso Ele pode mudar o conselho da Petrobras E mudar a política de preços Que é em dólar pra real E aí sim mudar o preço Ele pode, o Bolsonaro, fazer Tá bom? É isso Tinha que privatizar Privatizar, não Pelo amor Não tem Privatizar fica muito mais caro Privatizar é a pior saída Tem que continuar Donando o povo O poder E ser Política de preços Em reais Onde a sociedade Ganha E não os acionistas Ou da forma Como o Temer colocou Que é dolarizado Não era dolarizado Não era conforme O preço internacional Era em reais Porque a gente tem Capacidade De movimento Aqui interno Pra isso Pro petróleo E etc Aí eles dolarizaram Pros acionistas Ganharem em dólar E a gente pagarem em dólar Se você privatizar E criar concorrência Não tem como ficar mais barato Já tem concorrência Quem vai concorrer Não, você privatizar Mas já tem concorrência Já tá aí Não, não os postos Não Privatizar Então quem vai concorrer A Petrobras Não, você tem as usinas Da Petrobras Não tem Não, essa parte Dos bastidores Tá tudo quase privatizado Os caras destruíram A Petrobras Praticamente Entendi Só que a gente ainda É dono de 51% É isso Tem que ser Se não for Eles vão controlar O preço pior Do que já é Entendi Vai aumentar o preço De tudo Toda vez que privatiza Isso é um padrão Aumenta o preço Então sim Se já tá caro Vai ficar mais caro Porque o interesse Da privatização Não é o bem-estar social É o bem-estar Do lucro do acionista Você é acionista Da Petrobras Não Então você tomou no cu Você chegou a ser acionista Não, também não Se alguém tiver Algum seguidor Que tiver acionista Da Petrobras Por favor Comente Se identifique Conte a sua história O Diogo tá dizendo Sandra é sua mãe? Minha mãe Um beijo Sandra A próxima vez você vem Tá? O Diogo tá dizendo Que a gasolina Baixou em 70 Aqui Aqui onde que é Diogo? Aqui em São Paulo Baixou um real Pelo menos no posto Ali da esquina de casa Em 70 o que? Baixou um em 70 Mas pode baixar Muito mais É, pode baixar Muito mais Muito mais Pra chegar a eleição Vai baixar mais Não tanto Porque ele não vai mudar A questão da política De preços Que aí vai comprar A briga com a burguesia Mas é o interesse O interesse De querer se reeleger Você faz um sacrifício Nossa Não, ele fez uma gambiarra ali De diminuir o SMS Deu uma grana Pra galera Mais necessitada Votar nele Quebrou a questão fiscal Que essa grana Já tinha que ter sido dada Desde sempre Pra essa galera Só deu agora E vai parar de dar em dezembro Estranho Não é? Esquisito Só agora dá Estranho, né? Então assim Fica de olho, né?